A partir de agora, 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 o jornalismo com credibilidade e responsabilidade ganha espaço na sua difusora Pantanal. Difusora. Polícia. Polícia. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Flashes ao vivo da nossa unidade móvel. Política e entrevistas. Está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil. Programa Boca do Povo com Alô, amigos, muito bom dia, estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Boca do Povo. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, aonde quer que você esteja. É a cento e um ponto nove, você pode nos sintonizar também com transmissão ao vivo para todo o estado, do Brasil e o mundo, através do Facebook ponto com barra Via Morena. É muito fácil você sintonizar e assistir ao vivo o nosso programa que já começa com a palavra amiga do pastor Diogo Boa Jala. Alô, Diogo, bom dia. Muito bom dia, B, bom dia a todos. Terceira João um dois diz assim, amado, acima de tudo faço votos por sua saúde e prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Essa passagem nos fala a respeito de nos organizarmos para viver uma vida próspera. Estamos no final do ano, muitas ofertas de emprego temporária e também um momento de tirarmos férias com a família. Então, você precisa se organizar, né? Você que está trabalhando nesse final de ano, faça o seu melhor, desfrute de prosperidade, se organize, guarde, poupe e invista também na sua saúde mental, né? Descanse o seu corpo e se programe para o ano seguinte, que vai ser um ano poderoso para que eles se organizarem para a prosperidade física, mental, intelectual e a sua saúde física também. Deus te abençoe, até mais. Difusora Editorial Estamos no término de um ano conturbado aonde as coisas começaram a dar sinais de mudanças. A economia voltou a crescer, o desemprego está caindo, a popularidade do Bolsonaro começou a ser recuperada, o Datafolha disse hoje, aliás, domingo sobre isso, e os pecuaristas estão felizes porque a rouba do gado subiu, aliás, subiu como foguete para o nosso padrão de vida brasileiro. O governo do estado fez a tarefa de casa, superou a crise, pagou salários em dia, e para uma economia como a nossa, já é um milagre, tudo isso, e o horizonte começa a aparecer com dinheiros inesperados que começam a chegar ao estado. Na prefeitura, o Marquinhos está a todo vapor, fazendo obras e lançando outras, o povo está feliz com o que está vendo porque a administração dele não seguiu os padrões dos primeiros anos, quando seguram as obras, para do meio pro fim apresentarem obras e mais obras, claro que confito de tornar a administração simpática, preparando por certo a reeleição. O que não entendo, e muita gente também não, é o sintomático aparecimento de milagreiros, de bonzinhos, fazendo mágicas por todos os lados. Tem gente que pra aparecer só falta de pendurar uma melancia no pescoço, e todos esses mágicos sabem e têm consciência que isso poderá lhes dar popularidade para que se lancem como os bonzinhos do amanhã, a fim de que você se simpatize, ou pelo menos ouça falar deles, para que cheguem até você na tentativa de convencê-lo de que podem muito bem representá-lo na eleição do próximo ano. No fundo, esses espertalhões sabem que é assim que se aparece, é assim que se cativa voto, é assim que se pode ocupar aquele vazio que começa a tomar conta dos corações dos eleitores, ávidos sempre por novidades. Senhores, tem que se ter cuidado com essas espertezas, com essas bondades, com essas armadilhas, e sou muito a favor do ditado que diz que time que está ganhando não se mexe. Tem gente entrando para o rádio querendo ser aquilo que nunca foi, não adianta entrar no rádio ou na televisão querendo se popularizar, não adianta frequentar promoções dando aquilo que nunca deram e amanhã aparecer como o candidato bonzinho. Sou muito desconfiado dos bonzinhos, para evitar que eles me convençam de que são bonzinhos mesmo, já observei muito bem esses que aí estão. Então, vamos selecionar os que prestam e os que não prestam e fazer a nossa mistinha de quem deve, quem pode continuar nos representando. É assim que o Brasil precisa agir se quiser construir uma classe política realmente boa. O que tem de raposa querendo tomar conta do galinheiro, ninguém faz ideia. Eles se misturam pra confundir os eleitores, mas podem estar certos. Tem muita gente querendo se arranjar. E eu estou, como vocês também, escaldados com essa turma que fica boazinha a cada nova eleição, mas que na real não passam de lobos em peles de cordeiros. Bom dia. E o melhor da notícia. Bom dia para você que é justo e que é honesto. Bom dia. Boca do povo com B de Paula, filho. Qual são sete e nove? Nós estamos aqui entre os medalhados de ontem que receberam homenagens na Câmara Municipal, né? O GG tá aí cheio de medalha, o Denilton, a Edna também, né? E muitos nossos colegas de rádio ontem tiveram uma noite especial na Câmara Municipal, eh o o projeto de 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 entregar as comendas aos radialistas, esse projeto de lei da nossa querida vereadora Darlene e ontem nós tivemos lá com Chiquinho Teles e todos os demais vereadores uma noitada muito boa entre os colegas de rádio, os colegas de televisão que estiveram presentes, inclusive eu vi o Ciro de Oliveira, rapaz, olha, faz o o GG. Foi homenageado ontem, né? Vamos fofocar. Vamos lá. Vamos lá. Cara, o Ciro de Oliveira fazia, fazia uns trinta anos que eu não vi. Eu não vi. Eu vi ele esse dia numa entrevista na TV, não sei qual foi a emissora. Ah. Mas aí eu eu vi ele 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 concederam a entrevista, né? Aham. E ele tem um currículo, né? Extenso, né? Não, Ciro é. É inteligente, é trabalhador, é gente muito boa e muita gente maravilhosa por lá, né? Muita gente interessante. Pessoal da mais antigo, pessoal mais novo, né? É. Gente nova do rádio, né? Eu acho muito legal essas homenagens porque é uma oportunidade que se presta de de trazer, né? Esse pessoal novo que vai fazer o o rádio do amanhã, é ou não é? Sim, inclusive para amenizar você também, né, Bê? Que você fez parte lá da da mesa, falou lá na tribuna, inclusive aquilo que você falou do do rádio, da TV, da migração, diria o rádio, como que é aquela o rádio. A frase, né? Que o rádio o rádio conseguiu ser uma televisão, mas a televisão não conseguiu ser o rádio. Tipo isso, viu? Que coisa, né? E o rádio é um negócio fantástico, né? O rádio você ligou, entrou no carro, você não precisa tá olhando, né? Tirando a sua atenção pra olhar, você basta ouvir, né? É. Então isso, todo mundo pratica isso, eu gosto de ouvir a rádio no carro. É bem legal isso, né? Bem legal, bacana, sensacional. Muito bom. Bom, falando em muito bom, vamos falar em tempo e temperatura, porque dona Érica Fernanda já está chegando por aqui. Alô, dona Érica, bom dia. Oi, Bê, bom dia, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Terça-feira será de céu nublado em todo o Mato Grosso do Sul e ainda tem previsão de chuvas a qualquer hora do dia, porém o sol insiste em aparecer e a temperatura máxima hoje pode chegar até os trinta e dois graus em algumas regiões. Em Campo Grande, o dia amanheceu parcialmente nublado, uma névoa úmida cobria o céu da capital, o sol já apareceu de forma tímida em alguns pontos, mas a tarde tem possibilidade de pancadas de chuva em alguns pontos da capital acompanhadas de trovoadas. Mínima agora de vinte graus e a tarde a máxima chega aos vinte e oito. Na região sul do estado também tem previsão de chuva a qualquer hora do dia, em Dourados, Amambai, Mundo Novo e Bonito. Já na região leste do estado, deve fazer até trinta graus hoje em Três Lagoas, Inocência e Aparecida do Tabuado. E no Pantanal do estado, trinta e dois graus hoje em Aquidauana, Corumbá, Miranda e Porto Murtinho. Em nove dias, o acumulado de chuva em Campo Grande é de trinta e seis ponto sete por cento do esperado para todo mês de dezembro e hoje terça-feira não será diferente. Ainda tem previsão de chuva e o alerta de tempestade foi emitido pelo IMET ontem e vale até hoje em todo o Mato Grosso do Sul. De acordo com o Instituto, há risco de quedas de árvores, alagamentos, corte de energia elétrica e estragos em plantações. Os ventos nos últimos dias podem chegar até os sessenta quilômetros por hora e chover até cinquenta milímetros por dia. Hoje em Campo Grande, o dia já amanheceu parcialmente nublado, iniciando chuva logo mais à tarde. E com notícias do site Boca do Povo News, Érica Fernanda para a Rádio Difusora. Uma ótima terça-feira a todos e até amanhã. Difusora, agora no seu programa Boca do Povo, rotação agropecuária, Gabriel Borges, bom dia. Um dia B, com queda de braços acentuada entre produtores e frigoríficos, boi gordo segue negociado a duzentos e cinco reais e vaca gorda a cento e noventa e cinco reais a rouba com pagamentos à vista livres do Fundo Rural. No mercado de suínos Parabate, o valor é de cinco e vinte o quilo vivo, pagos entre sete e vinte e um dias. Na batida do martelo, gado magro nos seguintes valores, bezerro Nelor, oito e setenta o quilo vivo, bezerra Nelor, seis e oitenta, boiadeira Nelor, cinco e quarenta, cruzada quatro e oitenta, vaca lisa cinco e setenta e o boi magro, seis e vinte o quilo vivo. Já o quilo das sementes de capim, piatão onze e dez e pânico tamanho oito e noventa. No mercado físico de preço ao produtor, litro do leite tipo C, um real e dois centavos, milho sessenta quilos trinta e nove e soja a oitenta reais. Na agenda de hoje em Campo Grande, leilão de fêmeas Corrêa da Costa na Estância Orce e em Aquidauana, leilão de corte marca Perremates. Quer vender o seu gado conosco? Acesse Gabriel Borges, leiloeiro rural no Facebook, Difusora Pantanal, levando as cotações ao campo, bom dia e bons negócios B. Você está ouvindo o programa Boca do Povo, ao vivo para todo o Brasil. Alô, alô. Legal, são sete e quinze, deixa eu ver quem já está aqui no ponto de encontro da via morena ponto com. Vamos lá, o César Ferreira, a Luzia Santana, o Cláudio Escia, o Sissão do ProSol, Jorge Otubo, o Marcos Lindemann, dizendo o seguinte, ainda bem que o índio parou de dançar, senão a chuva iria continuar. Um abraço, Deus abençoe a todos do rádio. E é verdade, né índio, você nem bateu o bumbo hoje, mas se bater chove de novo. O Emerson Portilho, bom dia, toda a cidade morena vendo direto do Japão. Olha, não acredito. O Emerson Portilho está nos assistindo lá no Japão, olha que legal, que bom. Parabéns, obrigado, Emerson. Obrigado mesmo. O Adeildo Matos dando o seu bom dia, Luciano Estrela distribuindo abraços, o professor Lázaro pedindo pra mandar um abraço pra sua esposa, dona Zila. Alô, dona Zila, um abraço pra senhora. Um abraço. O Ed Carlos Salles Furtado também passou por aqui, o Hélio Rondon de Souza, bom dia B, ótima terça pra todos nós, lindo programa, obrigado. O Ademir Mendes mandando um abraço pra equipe, o Everton Falcão também, o Emerson Lima, dizendo que hoje é mais um dia abençoado, claro, o Arthur Jorge do Amaral, mandando um abraço na nossa audiência, o Clodomiro Souza, Lisiane Berrocal, dizendo o seguinte, a Lisiane sempre, né? Ela é danada, ela diz assim, uns milagreiros que quando estavam no cargo não fizeram nada, né? Essa guria é ácida. Ah, ah, deixa ver o superfã Elias Cavalheiro, bom dia, um ótimo dia pra todos nós, abraço, manda um abraço aqui pra moreninha, estamos no doze, Roseli Nazário Carvalho também passou por aqui, eh, o Jorge Flores dizendo o seguinte, estou acompanhando vocês em Aral Moreira, todos os dias acompanha o programa, manda um beijo pra aquele pessoal lá da fronteira, obrigado Jorge Flores, tem mais, o José Arantes, parabéns pelo editorial de hoje, o Wilson Lima deixou um bom dia, Helen Gasparotto já entrou aqui na roda, como dizia quando a gente era, era criança, jogava bola, né? Camarada entrou no melê, entrou no melê, quem mais? O Décio Rosso, bom dia, Ociel, Souza Gonçalves, índio, faz a dança do sol, pô! Todo mundo, por que que todo mundo acha? Grudaram no pé do índio. O Antônio Santana entrou por aqui, a Sueli Fieredo, desejando uma ótima terça, está nos ouvindo lá no Estrela do Sul, o Diogo Adjala também, o Antônio Santos, bom dia, obrigado. O Tadeu Barbosa Souza, Amarilda Ramay, por falar, eu tenho hoje, ontem, ontem lá na, 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 na Câmara Municipal, é, uma, uma senhora, eu vou ter que achar aqui agora, que o duro é, é, é achar aqui, uma senhora, é, falou comigo, ela está fazendo aniversário hoje, imagina senhores, que importante que é isso, né, fazer aniversário é uma coisa maravilhosa manda aí, Gegê, um beijo pra ela, é a nossa ouvinte Dona Antônia do Monte Castelo é isso aí, aliás, não a Dona Antônia ela não é do Monte Castelo, tá deixa eu ver aqui a Dona Antônia ela é daqui do desse conjunto Otávio Pécora Ah sim, Otávio Pécora é, Dona Antônia do Pécora é no fundo do Monte Castelo, depois do Monte Castelo tem a Edna do Monte Castelo e também a Nilza Alves de Oliveira do Jardim Colúmbia todo mundo ouvindo a gente legal bom, são sete e vinte ah sim, vamos falar de política com Guilherme Filho, vamos Alô Alô Guilherme Filho bom dia Bom dia B, bom dia amigos da Difusora e do Via Morena a semana começa com o governo comemorando os seiscentos milhões de reais que vai arrecadar com o leilão da MS trezentos e seis a primeira concessão de estradas que o governo do estado faz isso reforça o caixa do Fundersul que deverá passar de um bilhão na sua capacidade de investimento deste ano em Mato Grosso do Sul em condições de beneficiar os setenta e nove municípios eleva também o capital o capital político do vice-governador e secretário de infraestrutura Murilo Zauide como outras estratégias estão sendo montadas para a mesma secretaria para os anos seguintes é possível que Murilo que pode assumir o governo na hipótese do governador Reinaldo Azambuja renunciar para disputar o Senado seja também uma carta muito importante no baralho da sucessão de dois mil e vinte e dois e isso nós vamos ver adiante de verdade agora de prático neste momento fica realmente o caixa reforçadíssimo do Fundersul capaz de levar benefícios pavimentação para estradas e até para a área urbana dos setenta e nove municípios não custa lembrar que o governo mudou a lei e que permite agora ao Fundersul investir também nas cidades um abraço voltamos amanhã Difusora São sete horas e vinte e dois minutos eu vou continuar aqui com o pessoal que está na Via Morena ponto com o Lucas Romeiro bom dia Lucas Romeiro na estrada indo para Cidrolândia dá um abraço aí nesse pessoal de Cidrolândia que ouve a gente adoro Cidrolândia o Anésio Terra B de Paula vou me mudar para um ponto isolado é o lugar que mais chove ué como é que é isso pontos isolados ah é mesmo o Paulo Sérgio bom dia B estamos na audiência obrigado Paulo um abraço Paulo Sérgio Pereira o Felipe Loureiro e nós continuamos aqui subindo na audiência olha só B aproveitando já você falou aí de mandar o pessoal que está na estrada olha só mandou para a gente ele não colocou o nome eu pedi para que ele mandasse o pai não mandou ainda bom dia B sou caminhoneiro estou aqui na serra da Petrovina lá no Mato Grosso na serra da Petrovina Petrovina lá no Mato Grosso eu nunca ouvi falar para carregar aqui vai carregar o caminhão está lá na serra ouvindo a rádio que bacana lá no Mato Grosso tá bom eu vou tratar um assunto aqui ele é rapidinho o seu nome qual é mesmo? Jorge Estopa Jorge Estopa o Jorge você é do ESMAC sim eu sou um assistido do ESMAC sou deficiente visual há três anos e agora encampado no Instituto Sumato Grossense para cegos você perdeu a visão com o que? por conta de uma bactéria toxoplasmose e agora eu estou me reabilitando no Instituto Sumato Grossense para cegos é legal eu acompanhei o nascimento do ESMAC quando o Florivaldo Vargas montou o ESMAC ali na sete de setembro exato muito querido Florisvaldo aquele pessoal todo dele bom vamos falar você vai fazer uma promoção isso nós estamos fazendo uma ação entre amigos que é para a gente ajudar uma colega nossa Adelaide que é deficiente visual que está passando por uma dificuldade e nós vamos fazer um suculenta arroz carreteiro no dia catorze sábado próximo e o convite é bem atrativo vamos ter bebidas vamos ter comida à vontade é uma forma da gente estar angariando esses fundos para poder estar ajudando essa irmã que muito necessita por conta que seu esposo está com problema está com problema não teve câncer estava estava exatamente eu quero até agradecer a audiência e a oportunidade Bede Paula que você está dando a nós Deus recolheu ele ontem mas a necessidade dessa nossa irmã ainda há de ser ajudada persiste e vamos ajudar e vamos ajudar em nome de Jesus os convites estão sendo vendidos estão vendidos no ESMAC a 15 reais cada convite para comer à vontade nós vamos ter refrigerante vamos ter também a bendita cervejinha vamos ter saladas vamos ter uma farofa coiabana de primeira qualidade e é uma forma da gente estar fazendo um atrativo para ajudar essa irmã que muito necessita nós os associados do ESMAC já de antemão agradecemos a oportunidade esse canal que é muito bem ouvido pelo Bede Paula que sempre tem ajudado as pessoas que necessitam desse amparo e nós contamos com a colaboração de todos que estão assistindo nesse momento o programa do Bede Paula contamos com vocês qual é o telefone que a pessoa que quiser comprar mesmo que não vá compre e ajude qual é o telefone pode esquecer o telefone esqueci o telefone mas é o seguinte é na rua vinte e cinco de dezembro dois meia dois instituto sul-mato-grossense para cegos é ao lado é ao lado do 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 da 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 prefeitura é perto ao lado da antiga usse isso né procura o telefone de lá aí GG você que é tão articulado e agora todo emmedalhado 0997 final 325 0997 exato 325 0997 isso é só ligar e comprar o convite inclusive Bede Paula eu trouxe se você puder nos ajudar 57 convites se você quiser nos ajudar mas você tem o telefone tem o telefone tem o telefone qual é o seu telefone o meu telefone ainda continua do Mato Grosso você falou em Petrovina me lembrou na hora o número é 065 065 9 9 8 4 8 4 4 9 4 9 0 4 0 4 0 3 0 3 Jorge Estopa Jorge Estopa tá bom Jorge muito obrigado sucesso pra vocês Deus abençoe um prazer em recebê-lo eu agradeço e o instituto está à disposição e necessita de muita ajuda e nós contamos com o apoio de vocês tá bom obrigado pela oportunidade não por isso obrigado pela oportunidade tá bom são sete e vinte e sete seu mocinho já chegou aí GG opa seu mocinho na linha B alô seu mocinho bom dia bom dia Bede Paula seu mocinho hoje nós vamos atender a dona Ana Júlia ela mora no Monte Líbano e quer um remédio natural para menopausa dona Ana nós temos o tratamento para menopausa é um tratamento eficaz e rápido qual é o telefone que ela pode ligar pro senhor seu mocinho é nove 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 três nove vinte e setenta e cinco atenção dona Ana Júlia marque esse telefone pode ligar pro seu mocinho depois de oito horas da manhã nove 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 três nove vinte e setenta e cinco legal seu mocinho muito obrigado um abraço pro senhor um bom dia eu que agradeço Bede Paula Loutra pra você também você está ouvindo programa Boca do Povo poder de bola brilho já já do seu programa Boca do Povo entrevista difusora Nilcia informa a hora certa difusora sete vinte e oito festival do jeans na loja Nilcia loucura de preços por aqui jeans masculinos a partir de setenta e nove reais e femininos a partir de cento e dezenove seu estilo da cidade ao campo avenida Mato Grosso mil e oitenta centro watts nove noventa e oito oitenta quarenta e sete e trinta o melhor Réveillon dois mil e vinte é na Estância Montana animação da banda show Nova Era grupo de DJ da Enjoy By Marcelo Natureza e bateria da escola de samba fogos em dó e chuva de balões na virada open bar e ceia super VIP de Réveillon brinquedoteca com monitora para atender seus filhos serviço de manobrista Réveillon Estância Montana adquira já o seu convite informações nove 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 oito três zero oito zero nove e nove nove meia zero zero meia meia zero um Réveillon dois mil e vinte é na Estância Montana a frutaria e mercearia Macaúba do Ivan e da Rosângela lá você vai encontrar frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias e na mercearia tem tudo o que você precisa para abastecer a sua casa com os melhores preços é muita fartura gastando pouco bora aproveitar frutaria e mercearia Macaúba Avenida Carlinda Pereira Contar número dez no Bosque da Esperança. Lave seu carro com segurança e qualidade no rei do jato buscamos e levamos seu veículo aberto de segunda a sábado das sete às dezessete horas lavagem simples completa e higienização de ar-condicionado e bancos de couro polimento cristalizado e muito mais rua Unicieto Severo Monteiro número nove Vila Margarida em frente a SEMED telefone nove nove dois oito nove noventa setenta Notícia, credibilidade e responsabilidade social Jornalismo sério é Difusora Difusora, a rádio do modão. Boca do Povo, vinte e cinco mil exemplares para todo o estado. Distribuição gratuita mais de vinte anos. Boca do Povo, a revista que todo mundo lê. Domingo, tem Boca do Povo na Avenida Fosso Pena, no centro de Campo Grande, distribuição gratuita. Fique bem informado, leia a revista Boca do Povo, a revista que todo mundo lê. Difusora. Com Cressul pré-moldados, sempre o menor preço, informa a hora certa. Difusora sete e trinta e um. Ah, companheiro, tá pensando em iniciar uma construção? A Com Cressul é uma empresa sumatogrossense especializada em construção de pré-fabricados de concreto e os preços são imbatíveis. Temos galpão para indústrias, galpão para sua chácara ou fazenda, estrutura para prédios, salões de festas e também galpão para quadras de esportes. Com Cressul, sempre o melhor preço de galpão. Visite o Instagram e o Facebook da Com Cressul. Ligue trinta vinte e cinco meia quatro vinte e cinco. Vou repetir. Trinta vinte e cinco meia quatro vinte e cinco. Com Cressul. Difusora você está ouvindo o programa Boca do Povo, ao vivo para todo o Brasil. Bede Paula. Olha, já são sete e trinta e um. Aqui no nosso ponto de encontro já passou o Fábio Mansur, o Marcos Resende, a Maria Helena, que mora lá no Centenário. Manda um beijo aí pra pra Maria Helena, ô Gê, Gê, Gê. A eh o Dersy Franco, Dersy Franco, eh dizendo que hoje é um dia abençoado, muita alegria, desejando a todos um dia maravilhoso, né? Eh e ela precisa de trabalhar, ela é cuidadora de idosos, o zap dela é 993327101, 993327101, então se você está precisando de alguém para cuidar de alguém, chame a Maria Helena, que está aí disposta. O Wanderson Matos Isidoro, desejando a todos um bom dia, o Sérgio Cruz está nos assistindo em São Paulo, capital, o José Fibulhões, a Selma Iara Gomes, o Elson Garcia e o Gilson J. Santos. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. E eu tenho aqui, olha quem vem nos visitar, vem tomar o nosso café aqui pela manhã, o nosso querido Rúdi Fiorese. Bom dia, Rúdi. Bom dia, B, bom dia a todos os seus ouvintes. Rúdi, pessoal, duvidava que vocês entregassem as obras da 14 no começo, antes de dezembro, mas como é que vocês conseguiram fazer esse milagre aí? É, foi uma concentração, um empenho de toda a equipe, de todo mundo, a começar pelo prefeito Marquinhos Strad, que acompanhou desde o início, esteve presente nos inúmeros problemas que foram surgindo, para que a gente buscasse sempre uma solução o mais rápido possível, para que a obra não parasse. Porque, se a gente olhar por aí, a gente vê muitas obras aí, em outros lugares, em outras cidades, obras desse porte, com essa complexidade, que tem alguma paralisação no meio do caminho. E a gente conseguiu, com essa obra aí, do início até o fim, sem paralisação. Foi realmente um empenho de todo mundo, e os frutos estão aí, a obra foi entregue, e a gente tem ouvido realmente de muitas pessoas elogios pela obra, e os comerciantes, evidentemente, passaram um período aí ruim com a obra, mas infelizmente não tinha jeito. Mas tudo foi feito, e tudo funcionando sempre, nunca ninguém ficou ali sem energia, sem água, sem esgoto, né? Tudo funcionando. E, graças a Deus, deu certo, e a gente espera que a população aproveite, visite, vá ao centro, vá, 14 de julho, realmente está bonita. E a época agora, o Natal, né? Propicia o comércio, agora já está ficando aberto até mais tarde, a gente espera que as pessoas visitem mais ainda o nosso centro de Campo Grande. Muitas pessoas falam que a 14 ficou parecendo uma avenida lá do Canadá, outras lá na França, na verdade ficou parecendo com o quê? Tem alguma avenida internacional que é mais ou menos o tipo da 14, né? Olha, eu sinceramente não conheço, não sei te dizer. O que a gente buscou ali foi privilegiar o pedestre, né? Então a gente criou um espaço maior, alargou calçada e colocou ali um mobiliário para as pessoas terem ali um espaço para sentar, arborização, uma iluminação também boa, especial. Wi-Fi. Wi-Fi, que aí a gente tem que ir adaptando aí com o avanço da tecnologia. Então realmente eu não sei te dizer se ela se parece com alguma outra, mas eu acho que foi um projeto bom, uma execução boa, ficou bonita e a gente espera que a população aproveite e desfrute dessa obra que a prefeitura entregou. Olha, eu estou conversando aqui com o secretário de obras da prefeitura de Campo Grande, nosso querido Rúdio Fiorezzi. Ô Rúdio, aquilo que foi feito ali na 14 vai se estender para as transversais também ou não? Não com a profundidade que foi feita na 14. A gente está finalizando um projeto de requalificação de todo o quadrilátero formado pela Padre João Cripa, Calógeras, Fernando Correia e Mato Grosso. Toda essa área vai ser requalificada com recapiamento, padronização de calçadas, melhoria na iluminação pública, melhoria no mobiliário urbano, mas não com a profundidade da 14, não vai haver a fiação, por exemplo, vai continuar aérea, a gente não vai enterrar porque isso é realmente muito caro. mas vai melhorar bastante, todo esse quadrilátero aí vai ser revitalizado e a gente espera ter esse projeto aí para o mês de fevereiro e logo em seguida já iniciar a licitação dessa obra. Aham. Mas o Marquinhos, através da Secretaria de Obras, tem outros projetos. Agora, com esses 96 milhões que vão ser investidos aí, vocês vão asfaltar, vocês vão recapear, o que vocês vão fazer? Esse projeto que a Câmara aprovou há poucos dias, se trata dos corredores de ônibus. Aham. A gente já tem recurso para alguns corredores que a gente está executando, como da Brilhante, da Bandeirantes, da Bahia, e agora a gente está buscando recurso para outros corredores, que nem a SAFTRAD, a 25 de Dezembro, Coronel Antonino e outros. Isso ainda, a gente está negociando essa linha de financiamento com a Caixa Econômica Federal. Mas a gente tem projetos já mais avançados, que vão iniciar agora em 2020. Está concluindo agora a licitação do Nasser, para fazer a drenagem e pavimentação lá do Nasser, Santa Luzia. Aham. A gente também está licitando mais uma etapa do Nova Lima, do Nova Lima B. Aliás, o Nova Lima mudou. O asfalto mudou a vida do Nova Lima. É, a gente... Surgiram lojas bonitas, supermercados bonitos, que coisa linda. É, é. Como que o asfalto muda? É, a infraestrutura, né? Quando a gente consegue levar uma infraestrutura para um bairro, para uma região, realmente ele se transforma, cresce, fica bonito e é uma satisfação a gente ver isso. Então, a gente tem trabalhado, o prefeito tem, o prefeito Marquinhos Trai tem se empenhado nisso, tem nos cobrado insistentemente e estamos avançando. Então, agora a gente já tem, como eu disse aí, o Nasser, o Santa Luzia e o Nova Lima B, já na fase final de licitação, para a gente iniciar agora no ano que vem. Ô, Rudi, mas e os outros bairros? É uma busca incessante, né? A gente tem aí aproximadamente mil quilômetros, mil quilômetros de ruas não pavimentadas na nossa cidade. Aham. Né? E é uma busca incessante de recursos para a gente fazer isso, né? Aham. Conseguimos aí para o Nova Lima, para o Nasser, a gente está conseguindo esse dos corredores e o prefeito é um trabalhador incansável, você conhece muito bem e ele está sempre em busca de recursos. Vamos ver o que a gente vai conseguindo, a gente vai divulgando aí para a população. Ô, Rudi, voltaram as chuvas, né? Que agora é a época e os buracos começam a surgir. E aí? Nós já estamos ampliando o número de equipes e tapa-buraco, né? No período de seca a gente conseguiu diminuir um pouquinho o número de equipes. Agora a gente já volta a aumentar para manter isso sob controle, né? A gente tem uma malha viária em sua parte, sua grande parte já com a vida útil expirada. Então, com as chuvas, os buracos voltam a surgir. E a gente está atento a isso, para manter isso sob controle. Evidentemente, quando chove aí, seguidamente, além de surgir os buracos, não permite que a gente trabalhe para tampá-los, né? Mas a gente está atento com as equipes apostas, a gente não para nunca, não vamos parar, vamos trabalhar aí direto no final de ano aí, para manter isso sob controle. O que se pode esperar para o ano que vem, Rude? Bem, eu acho que aquilo que a gente já vem fazendo. Muito trabalho, o prefeito está sempre atento a tudo, tem acompanhado tudo, tem nos ajudado, nos incentivado. Então, é continuar esse trabalho na execução de novas obras, na melhoria da infraestrutura e na parte de serviços, né? No tapa-buraco, no patrulhamento de vias, na iluminação pública. O que a gente pode prometer para a população é isso. O trabalho vai continuar, o trabalho não para nunca. Rude, eu quero te parabenizar, você, a sua equipe, aquele pessoal que trabalha. Não tem hora, né? É, a gente... Não tem hora. Graças a Deus, a gente tem uma equipe muito boa na secretaria, e a gente está aí disponível, aí, na medida do possível, das nossas possibilidades, atender da melhor maneira possível a nossa população. Eu quero cumprimentar a todos, em seu nome, te desejar um ótimo final de ano, não é? Com um pouco de descanso e paz, porque na tua posição não existe isso, não é? É igual médico. É, não para, né? Ó, tem doente aqui. Corre aqui, é, não é? É, é isso mesmo. Obrigado, B, e da mesma forma, desejo a você e a todos os seus ouvintes aí, um feliz Natal aí, com a família, com muita tranquilidade, com muita paz, e que tenhamos todos um 2020 abençoado, com muito trabalho, com muita dignidade, com muito sucesso para todo mundo. Muito obrigado. Um abraço a todos. Parabéns. Bom, são sete e quarenta e dois, eu vou, 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 ah, sim, olha, me mandaram, essa é legal, me mandaram um vídeo, eu, eu sempre digo aqui, é, jipe, por exemplo, jipe, você quer comprar um jipe, você tem que comprar dois, o Compass, pelo menos, esse daí, você tem que comprar dois, um para você andar, um para trocar peça. Jesus! Jesus! Um você anda, no outro você troca peça. Jesus! Jesus! E agora, me mandaram, ontem, um mecânico, vocês vão ver que engraçado isso, um mecânico recebendo, é, um Peugeot para consertar. Você, vocês vão ver, ô, ô, Gegê, tá no ponto essa do, 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 do... Tá, tá aqui, Bê. Olha, quando eu falo, vocês vão ver, porque também, é, vai sair na Via Morena o vídeo completo. Isso. É, de um, de um mecânico recebendo um Peugeot para conserto. Vejam, os senhores, a saia justa do mecânico. Põe no ar, Gegê. Eis aqui, um Peugeot na oficina, Jesus. Sozinho, nós não conseguimos resolver, senhor. Manda um anjo mecânico, pai, para ajudar a gente. Porque o conhecimento humano já não é o bastante, Deus. O conhecimento do dia a dia já não é o bastante. As ferramentas se acabaram. Os socorros, as ajudas se acabaram. Nada aqui da terra dá jeito desse demônio, Jesus. Deus ajuda nós, pai, eu não consigo mais. Todo mundo riu. Do, do Rude aqui no estúdio ao, ao Caetano que mexe com mecânica. É uma coisa fantástica. O brasileiro é incrível. O brasileiro é fantástico. O brasileiro é... Tem que ser analisado pela NASA. Não, não, aqui tem que, a NASA tem que baixar por aqui, bicho. Essa é muito boa. É tão boa que eu vou repetir essa daí. Repete aí, GG. Vamos lá. Eis aqui, um peijão na oficina, Jesus. Sozinho, nós não conseguimos resolver, senhor. Manda um anjo mecânico, pai, para ajudar a gente. Porque o conhecimento humano já não é o bastante, Deus. O conhecimento do dia a dia já não é o bastante. As ferramentas se acabaram. Os socorros, as ajudas se acabaram. Nada aqui da terra dá jeito desse demônio, Jesus. Deus ajuda nós, pai, eu não consigo mais. É como o grilo diz. O grilo, ó o grilo, ó o grilo, vem cá. É como o grilo diz aí, o grilo que sempre diz, né? Que é um carro altamente tecnológico. É um carro que, como é que é mesmo que o grilo diz? Deixa eu ver o grilo aqui. Chamei o grilo fora de hora aqui. Só para ele dar uma... O grilo, como é que é o negócio do... Do carro moderno? É, do carro moderno. Do linha de montagem. É do Peugeot? É o Peugeot? É o Peugeot, tá incluso. Como é que é o negócio? É dois que fazem isso, cara. Somente dois, tamanho e a tecnologia. Entendeu? Um dobre e outro cola. Brincar. Mas grilo, ó o grilo, deixa eu saber mais aqui com você. Você fala isso do Peugeot, mas não é um exagero o cara ficar... É, o cara ficar pesando em cima do Peugeot, para Deus mandar um anjo. E olha, ele tem razão, Pedro. Tem razão? Nos meus tempos de mecânica e tudo mais, eu conheci carro tão desgraçado, mas tão desgraçado, quando ele não tinha mais defeito, ele passava por cima do seu pé e machucava o pé ainda. É, não é feroz, bicho. Quer dizer que tinha um capeta no... No mínimo, no mínimo. O cara saía com o carro, o carro não podia passar nem perto da oficina, só ele pifava de novo para voltar para o outro. É, né, você tinha que... Ele estava... Não, nessa rua tem oficina, vou passar por aqui. Não, você... Era o tipo fenemê. É, você... Diz que tinha um cara num restaurante comendo, aí comendo... Escondido, aí o dono do restaurante... Não, o senhor pode... Pode sentar na mesa, comer... Não, 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 você deixou aqui comer escondido. Eu falo, mas por que o senhor está comendo escondido? Aqui é um restaurante, o senhor está pagando, pode comer à vontade. Não, está vendo aquele carro ali? Aquele fietão? Se ele veio comendo um prato de comida, ele vai quebrar e vai tomar de mim. É, daí vai adiante mesmo. Tem carro que eu vou te contar, meu cara. É feroz. Ah, aí, aí, aí. Uma vez apareceu um cliente na oficina... É. E falou, olha, bicho, esse meu carro inventou uma outra coisa. Você teve uma oficina também? Já, já toquei de oficina também. Sou mecânico do senhor, a gente tem que entender qual que é mecânico. Aí ele falou assim, olha, eu tenho um problema no meu carro, trouxe aqui que talvez você resolva. Sabe o que está acontecendo? É. Eu acho que a primeira morreu. É. Porque a terceira e quarta está chorando que só é essa. Ô Grilo, eu tinha um carro, uma, uma, o Iris, uma picape, o Iris. Bem feito pra você. Você não quer ter outra de novo? Um dia arrumaram uma, 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 um jogo de futebol e eu tinha um jogo de, eu tinha um time e era ali onde é a OCDB, mas não tinha asfalto, não tinha nada. Aí, na descida, eu falava, ó, desce pra segurar, que não tem freio, na subida, empurra, que não tem força. Eu nunca vi na minha vida um carro tão mal feito como eles. Meu time chegou lá, tão cansado, que ela falou assim, pô B, tudo bem que a gente veio jogar, tudo bem, mas tinha que trazer essa caminhonete. Eles estão lá e se mata de quanto eu ia embora com ela. É porque ele não podia deixar, ela não queria ir, imagina ela querer voltar, não é mesmo? A Willis é o pior, o carro mais mal feito que eu conheci na minha vida, velho. É, não tem outro mais mal feito? Não, eu conheci motor de Willis, novo, de fábrica, montado errado, se isso é possível, era. Diz que era no dia que o Corinthians perdia, o cara ia a puta lá, vou montar as bagunas de qualquer dia. Só pode, velho. Mas se danar esse carro, meu time perdeu ontem. O cara apareceu na oficina, com o Jeep Willis, com o 6 cilindros, e o carro cada vez mais consumia mais óleo do motor, o motor era novo. Mas ele tinha que consumir gasolina, ele gostava de óleo. Ele gostava de óleo. É como passou a garantia, levou pra gente ver, abriu os motores, tava montado errado a posição dos anéis do motor. Ele não ia parar com queimar óleo nunca. Ai, 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 se o senhor permite eu falar um pouquinho com o Jadson aqui. Pra mostrar pra esse pessoal como é que se acaba com as dores. Bom dia, Jadson. Bom dia, Jadson. Chega um pouquinho mais perto aqui, só. Bom dia, ó. Aí. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Tranquilo? Graças a Deus. Ô, Jadson, você fechou o ano como um dos camaradas mais notórios em relação à tecnologia do sono. Como é que é isso aí? Fechamos o ano com chave de ouro. Aham. E assim, foi um sucesso a manta quântica em Campo Grande. Essa foi. Não esperávamos essa resposta, né? Uhum. Assim, sempre a gente espera, mas é... Mas não do chego assim, né? É um produto novo, você fica meio ressabiado, fica com aquele medo, mas quando as pessoas acreditam na proposta e o seu programa passa muita credibilidade, nós chegamos com um produto sério também. Aham. Um produto que trata de dor. Aham. Hoje, 80% da população, não só do Brasil, mas mundial, sofre com dores no corpo, né? Essa questão da artrose, essa questão da artrite, questão de circulação, a manta médica tem feito muito sucesso. E, olha, o mais legal que eu digo pra vocês é o seguinte, é que você pode experimentar o produto. Isso que é muito legal, né? Esse teste a gente oferece pro cliente, por ser o produto novo, né? Ele é novo aqui em Campo Grande, mas já existe há muito tempo no mercado, em São Paulo e na Europa já existe há muito tempo também. A gente tem que oferecer esse teste pra que você conheça. Muitas pessoas ligam lá, né? E perguntam, eu quero saber só o preço, eu quero saber o preço. Claro que a gente vai passar o preço. Como você vai comprar sem saber o preço? Mas a gente tá te proporcionando esse teste com a manta médica. E assim, ó, questão analgésica, você que já vem tomando medicamento há muito tempo, sofrendo aí com farmácia, né? Ah, eu compro analgésico, passa a dor, pessoa que tem nervo ciático inflamado, por exemplo, B. É um dos públicos que eu atendo muito. O nervo ciático, você tomou aqui, só injeção pra melhorar. Tem gente que toma morfina pra questão do ciático. E assim, o cara, poxa, já tentou de tudo, tá sofrendo aí. O que que custa fazer o teste com a manta? E eu vou falar uma coisa pra você. Se você usar e não sentir que alivia a dor no momento do teste, não precisa comprar com a gente. Ó, Jadson, muito obrigado, terapeuta do Jadson. Obrigado por ter vindo aqui fazer o teste, mas não melhorou, não quero comprar. Vai ser assim, agora, se melhorar, aí você tem a opção, olha, já sofri tanto, agora eu vou fazer esse investimento na saúde. Agora, eu fico imaginando, por exemplo, com oitenta e, oitenta e quanto, oitenta e seis? Oitenta e sete reais. Oitenta e sete reais, a pessoa consegue resolver um problema de saúde. Eu já atendi pessoas, pessoalmente, que gastava setecentos, seiscentos reais por mês de medicamento. Tem aquela velha farmacinha dentro de casa, cheio de medicamento. Falei, quanto que a senhora gasta por mês? Ah, Jadson, tem mês que eu gasto seiscentos, mas a base é seiscentos e pouco, setecentos reais. Eu peguei todos os meus analgésicos e dei. Dor é coisa do passado. É, coisa do passado. Dor é do passado. Porque o infravermelho, junto com a quântica, é uma combinação, que ele tira a dor. Se for dor muscular, é no exato momento. Cinco minutos de uso, Grilo, já acaba com a dor. Cinco minutinhos. Você vai fazer o teste lá de meia hora. Se for dor muscular, tira na hora. Porque a vibroterapia já tira aquele processo inflamatório que tá ali, desobstrui, desenrijece a musculatura. Entendeu? Se for uma dor, por exemplo, quando eu digo nervo ciático, eu trato muito de coluna. Então, eu sei que o nervo ciático dói demais. A questão do ciático, meia horinha, se tiver com dor, a crise passa. Dor de cabeça, tem a terapia especial. São 21 a terapia, Grilo, pra cada problema que a pessoa tem. Dor nas costas, é impressionante. Por isso que a gente mostra esse teste, igual quando o dia que o B comprou, ele comprou sem fazer o teste. Chegou na casa dele, no outro dia ele acordou maravilhado, porque dormiu a noite inteira. Exatamente. Eu acredito que a dona menina, mais maravilhada ainda. Ficou mais contente. Ficou contente também. Parou aquele mal-humorado na cama. Isso, isso vale muito a pena. E eu desafio você que está nos ouvindo agora, tá? Liga pra gente, vamos fazer esse teste aí. É de graça, gente. É de graça, não vai pagar nada, é só ligar pra nós. Se você achar que não deve comprar, não compra. Mas se você quiser fazer, qual que é o zap? É um telefone que o pessoal gosta. É, o zap é o mais fácil, né? Nove, nove, dois, quatro, meia. Aham. Vinte e nove. Aham. Quatro, zero. Quarenta. Quarenta. Isso. É, é, nove. Nove, nove, dois, quatro, meia. Vinte e nove, quarenta. Vinte e nove, quarenta. Eu, eu gosto de separar esses números assim, ó. Nove, nove, dois, quatro, meia, vinte e nove, quarenta. Nove, nove, dois, quatro, meia, vinte e nove, quarenta. Você já vai falar. Repete aí comigo aí. Repete aí comigo. Eu sou eu e Jacaré é bicho da água. Mas eu achei interessante. Peraí, mas que, que cara que fala. Deixa eu dar o telefone aqui, né? Achei interessante a proposta do Gerson, que, por exemplo, você fez o teste, gostou e tudo mais. Aí ele fala, bom, eu gostei até agora ao subir o preço, né? Quer dizer, mas o Gerson tem uma proposta pra lá de razoável. Sim, pô, oitenta reais, você substitui. Seiscentos reais de medicamento, você gasta, é dor disso, dor daquilo, dor daquilo, dor daquilo. Você gasta, paga oitenta e sete. É, e uma coisa também que a gente vai... Igual o Bede Paula pagou aí, ó. Isso, é, o Bede Paula. Eu falo assim, ó, é, hoje o aposentado e o pensionista, tem vários, né? Isso aí, a gente não promete cura também, tá bem? É, mas, por doenças incuráveis. Mas, se for problema de hernia disso daí, eu garanto, você pode desafiar pro teste aí, que vai dar certo. Gente, olha, é, o telefone é o nove nove dois quatro meia vinte e nove quarenta. Nove nove dois quatro meia vinte e nove quarenta. Isso aí. Vai nessa que você vai bem. Obrigado, Gerson. Obrigado a você mais uma vez. É um prazer enorme em recebê-lo. Estamos de muito, obrigado. Obrigado mesmo. Bom, eu tenho que agradecer, porque eu andava com as... Sabe aquelas dores zaiadas no corpo, que você vira pra cá, dói, vira pra lá, dói? Né? Então, de repente, você cura e você quer que todo mundo também aproveite isso, né? Aproveite esse benefício. Então, é, liga pro Gerson, é, o nove nove dois quatro meia vinte e nove quarenta. Nove nove dois quatro meia vinte e nove quarenta. Liga pra ele, marca com ele, recebe, é, é, a turma dele, experimenta, você não precisa comprar, não. Experimenta, e aí você vai ver o que eu tô falando. Obrigado, senhor Gerson. São sete e cinquenta e seis, eu vou dar uma passadinha aqui, novamente no, no, no Via Morena, que tem mais gente chegando, o Gilson Almeida sempre ligado no nosso programa. É, tão me perguntando aqui, aquele negócio que, é, do, 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 da Goberto Nogueira de ontem. Eu, pessoalmente, eu vou dizer um negócio pra vocês. É, não levem tão a sério o que eu vou dizer em relação ao da Goberto Nogueira ontem, que teve um, no embarque de Campo Grande, alguém que, é, no aeroporto, foi lá, gritou, brigou, um deputado federal, é, um funcionário público federal, você não sabe, é, é, o risco que você está correndo. Vai se meter, engraçadinho, falando de uma coisa que nem é aquilo, né, que nem, nem, nem foi votado ainda. Eu vi ontem, várias vezes o, o, o vídeo, me mandaram, inclusive, de Brasília, rodou rápido o Brasil, aquilo lá. Ah, então, é, eu vi o seguinte, eu vi que o da Goberto, é, foi vítima de uma injustiça, e eu não sou, não sou amigo do da Goberto, não, não tem nada a ver com ele. Não tô defendendo ele aqui também, não, não, não tem. Foi uma injustiça, foi um tipo de covardia que se fez com ele, e outra coisa, se você não gosta de, de determinado político, não vote nele na outra eleição, pô. Agora, vocês ficam escolhendo da Goberto, da Goberto, ah, não gosto da Goberto, da Goberto tá eleito. Então, aprendam isso, democracia é isso. Se você está numa democracia, aceite quem ganhou, e se não, se você não gosta, na próxima eleição, não vota nele. Sim, não é verdade? Eu acho que aquilo ali foi um, eu assisti, quando aconteceu. Foi uma covardia aquilo ali, foi uma covardia. Tô indo contra a, a, a correnteza da coisa, muita gente não vai gostar desse meu comentário, mas se, eu acho que o da Goberto ali, tinha mil razões, o da Goberto foi um camarada muito frio, muito tranquilo. Entendeu? Muito tranquilo. É, o da Goberto, como um funcionário público federal, e que tem a proteção da polícia federal, poderia ter chamado a polícia federal e mandado prender aquele rapaz. E ele estaria no direito dele, porque ele foi ofendido de uma maneira covarde. Essa é a minha opinião. Ficam me cutucando aqui, a hora que eu falo. Eu assisti assim que aconteceu. E o que eu entendi ali, que aquilo foi um desabafo contra qualquer político. Aquele cara estava desagradado com a situação, e pro primeiro político que ele viu, descarregou tudo. Então é mais um motivo pra que o da Goberto tivesse chamado a polícia federal e mandado prender aquele cara. Eu não vou, eu não sou de alisar pelo de político, mas também não sou de fazer injustiça aqui. O que aquele camarada fez com o da Goberto foi uma covardia. Aquilo foi covardia. Bom, vou mandar um abraço pro José Arantes, tá cumprimentando o Rude Fiorese, o João Alcaraz, Dona Érica Fernanda entrou também aqui, né? Quem mais aqui que eu tenho aqui? O Vanderson Matos Isidório, né? Pergunta pra ele se vão terminar a Avenida Frida. Frida Puxian, que sai no final do Itamaracá. Já faz anos. Olha, e quando faz anos que uma obra tá parada, não é agora no Marquinhos. Porque antes do Marquinhos tava tudo parado. É verdade. Não é verdade? Sem dúvida. Olha a retomada da lista, é grande de retomada. É grande. Muito grande. O Bernal veio com tanta promessa, é isso que eu falei hoje no editorial. O Bernal veio prometendo tudo, no fim não deu nada, no fim ele, sabe, acabou com a cidade. É isso daí. É isso daí. Entendeu? Então, ó, política, bicho. Eu já cansei de... Eu não vou mexer no time que tá ganhando. Sem dúvida. Não é verdade? É, lógico. O time tá ganhando, pô. É igual o Flamengo. Agora, aliás... Ah, não, eu vou desmontar o time do Flamengo pra... Não, tá ganhando, vai, vai, continua aí, pô. Aliás, só o fato de ter acertado dessa vez, que já foi grande, né? Então, então tem que aproveitar. Ah, são oito horas e um minuto. Eu vou mandar essa tua pergunta aqui, ô, Wanderson. Pro Rudi Fiorese, tá? Eu vou mandar pra ele, pode ficar tranquilo que eu vou mandar. A Lucy Leide... Lucy Neide Oliveira. Bom dia, B. O grilo é dez. É muito divertido. Gosto muito quando ele fala nas reportagens. O grilo é feiticeiro. Também. Bom dia. Vamos que vamos, gente. Milson Ribeiro. A Gleice Kelly Durbem. Durbem. Passando por aqui, dando o seu bom dia. O meu amigo Adãozinho da Graça. Ô, Chiquinho, cê tem que dar um aumento aí pro Adãozinho, pô. Adãozinho vai nos lugares, vai ver quais são os problemas. Adãozinho, parabéns, bicho. Parabéns. Esse trabalho é mesmo. Isso é. Hã? O que mais aqui? O João Ormondi. Deixa eu ver aqui. Aumenta o tempo do grilo no programa. Eu não posso aumentar o tempo do grilo no programa, porque quando eu aumento o grilo, quando eu aumento o grilo aqui no programa, eu me ferro. Quem paga o pato. A Diana Duim, tá na nossa. Manda um beijo pra ela. Um beijo muito grande, um abraço muito grande. Isso. O Júlio César Brandão também. Bom, eu chamei o grilo aqui, mas não é a hora do grilo. Ah, não. O senhor já pode ir pro seu camarim. Ah, sem dúvida, o camarim. Fazer a barba. É. Pode ir pro camarim, fazer a barba. Daqui a pouco o senhor volta. Claro, sem dúvida. Pega essas notícias. Notícia quente. Quentíssima. É, quente. Quente. Tão quente que o papel tá quase incinerando. Não, não põe fogo no papel. Eu vou chamar uma pessoa que vocês adoram, vocês amam. É uma dupla que vocês já conhecem aqui no programa. Ó, esta dupla já esteve aqui e ela faturou uma grana aqui com as apostas que nós fizemos. Eu nem sei se vai dar pra fazer a aposta dela agora, porque ela veio com uma nova ideia. O objetivo dela é conseguir mil presentes. Mil presentes é muito presente. É muito presente. Deixa eu mostrar aqui essa boneca. Eu vou mostrar. Ó, essa boneca é quase do meu tamanho, bicho. Eu tenho que fazer um curso aqui pra segurar essa. É uma mini. Ah, olha que linda. É uma mini, mas ela é do tamanho... Olha, ó o tamanho da mini. Deixa eu mostrar o tamanho do pé da mini aqui, ó. Olha aqui. É, é, a mini... A mini é aquela ratinha do Walt Disney, né? Que todo mundo gosta. Muito legal. E olha aqui, eu vou deixar a mini aqui, falando com os senhores aqui do meu lado. E vou falar, vou falar... Primeiro vou falar com quem dá audiência no programa. Quem dá audiência no programa é a Ju. É a Loura. É a Ju. É a Loura. Chega mais pertinho desse microfone. Bom dia, Ju. Bom dia, Bia, tudo bem? Por que que quando você aparece aqui, todo mundo quer casar com você? Não sei. Não sei. Arrumou algum namorado? Acho que você que tá fazendo esse boco aí por baixo dos panos. O Ju, você quando saiu daqui arrumou o namorado? Não, nada. Ninguém ligou pra você. Ai, o coração tá tristinho. Não acredito. Cê tá fazendo onda. Uma mulher bonita como essa daí, né? Não é possível. Cê não arrumou ninguém. Nem o pretendente. O B está feio mesmo. Ninguém teve... Homem tem medo de mulher bonita, sabia? Será? Corre longe. Olha, já subiu. Foi pra trinta e seis. Vocês que são fãs da Ju, é só você entrar aqui no Facebook.com.br via Morena. A Ju já pulou pra trinta e seis. Você tá ganhando do grilo. Olha aí, grilo. O grilo. Que situação, não vou. O grilo tava amarrado lá no vinte e nove. Já tamo com trinta e oito. É a Ju. A Ju, a Ju. A Ju vai, vai. Eu tenho que contratar você. Vai, eu tenho que contratar ela. Ah, vou ter que contratar a Ju. Pelo menos pra eu rir um pouco, né, B? Manda um abraço pro Márcio Croque, que tá... É teu fã. Márcio, um abraço pra você. Um beijo no seu coração. Um abraço. O Igor, deixa eu ver, Igor Graciel Santos também. Entrou só pra te ver. Um beijo no seu coração. Obrigada, Igor. O Gilson... Olha os coraçõezinhos subindo aqui. O Gilson J. Santos. Ju, além de ser linda, ela parece a furiosa do Mad Max dois. Olha, com Deus. Conhece? Não, a Ju tá com a bola toda. Eu vou ficar com a Ju aqui. Já subiu pra quarenta e oito. Quarenta e oito. A Ju é a rainha da nossa audiência. Deixa eu ver quem mais aqui. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? É... Bom... O Ju... Sim. É incrível. Olha aqui, Caetano. Vem cá. Vem, dá uma olhada aqui. Olha aí. É... Olha aí. Já foi pra... Caiu agora pra quarenta e seis, mas olha o quanto de coraçãozinho aqui. Ju, fala alguma coisa pra esses fãs. Votem em mim. Votem em mim. Dão-lhe um brinquedo pra nós, por favor. Compram um brinquedo pra Ju, pô. Quer deixar a Ju feliz? Dão-lhe um brinquedo pra nossa companhia do Natal. Subiu pra cinquenta. O Natal, por favor. Olha aí. O homem aparece... Aproveite essa oportunidade. Aquele nicho lá daquela guerra. Olha que coisa. O volume de coraçãozinho. Subiu. Coisa impressionante. Ô Ju, o que que você... Eu vou passar a tua... A tua... Nossa, essa... Que boneca pesada foi. Você viu. É feita de chumbo? O que que é isso daí? O que que tem dentro da... Foi uma doação que nós recebemos essa semana. Ah. E de brinquedos. E acho que até... Não sei se eu cheguei a te mandar a foto. Ah. A ideia, eu falei, se a gente for levar só uma boneca dessa, vai dar briga. Vai dar briga, claro. Aí, o que que eu pensei? Vamos fazer um sorteio para que quem doa um brinquedo concorra a essa boneca. Aham. Além de uma criança, alguém, um grande que tem uma criança dentro, pode ganhar essa boneca e fazer várias crianças felizes. Legal. Então, foi uma ideia. A gente ganhou fazer um sorteio para que possa agregar mais crianças. Agora, esse sorteio não é de graça. Vai ter um preço. Quanto? A ideia é... Bom, bom dia, Campo Grande. Bom dia, B. Bom dia, Ju. Bom dia, GG. Bom dia, Grilho. É um empresário da Ju. Não, eu sou amigo e participante da associação. A ideia, por ser com a Júlia na recepção, a ideia nós teremos o... A rádio tem um potencial muito grande. A ideia nossa é deixar a Mini aqui na rádio. A rádio faz uma campanha, então, ao longo do ano, até dia 21, que é a distribuição, até dia 20. Dia 20 faz o sorteio. Pode ser no programa do Potência, pode ser no seu programa. Traga um brinquedo na rádio e já começa a concorrer. E você coordena isso. Não. Eu não vou... O que é melhor? Não vou coordenar isso. Eu vou deixar isso daí com a Ju. A Ju. A Ju leva a boneca. Faz o sorteio. A Ju vende. Vende. Faz as rifas de novo. Pronto. Faz a rifa de novo. Todo mundo compra. Não é? Porque eu vou deixar aqui, aqui nós temos tanta coisa aqui, aquela correria, não vai? É sugestão. Não vai ter aquela tensão enorme. Você leva, você faz de novo aquela rifa e vem aqui, que todo mundo vai comprar. Ainda mais com essa popularidade que você tá. Tá bom assim? A gente precisa só dos brinquedos, né, B? Quem quiser ajudar a gente de verdade, entre em contato conosco. Vamos fazer uma rifa, vou sugerir aqui. Eu compro a carteira da rifa, vamos fazer a rifa de 10 reais. A Aliança abre a rifa com 5 números. Aqui e agora. O B de Paula, mais 5. Mais 5. Então você já tem 10 números vendidos. Isso. O objetivo é realmente ajudar as crianças. Ó, eu tenho uma carteira mágica aqui. Todas as vezes que eu mostro nela, quanto mais, presta atenção, quanto mais sai dinheiro daqui, mais entra. Pronto. Já quero ganhar essa bíblia. Já pegou o card, já te dou com os 50, passamos agora já na gráfica, já compramos a cartela. Pronto. E você começa. Tá bom. Já vendeu 10 números aqui, tá bom, Jú? Obrigada, quer dizer. 10 é o número. Mostra, mostra a... Tá aí, ó. Ah. Olha aqui. Linda, linda. Ela é uma hiper boneca. É muito bonita. É do tamanho de uma criança de o quê? 10 anos? 5 anos? Acho que. Uns 5 anos. Uns 5 anos, né? 5 anos, é. Qual criança não quer ter um brinquedo desse em casa? É. Ô, louco. Verdade. Fantástico. Verdade. Tá bom. Jú, obrigado. Quero agradecer, Bel, novamente estar aqui, cedo te incomodando, tomando seu tempo. Não, ok, isso é um prazer. Pedir o pessoal que realmente nos ajude, né? Nós temos uma entrega de brinquedo agora, dia 14, no próximo sábado de manhã, no Jardim Colorado, e que nós temos a nossa página da associação e o nosso Instagram, Amor Pela Vida. Quem quiser doar alguma coisa, entre lá no Instagram, manda uma mensagem, né? Procura também o Caetano, que eu sou a Hilux, né? Tem o nosso endereço lá na página da associação, dizendo onde está sendo arrecadado, que é lá na rua Paraíba 485, né? Com certeza o objetivo é realmente fazer uma criança feliz. Sim, nós vamos conseguir isso, eu tenho absoluta certeza. Obrigado, Bel, um beijão pra vocês, tá um ótimo trabalho. Obrigado. Caetano, obrigado. Bom dia, Bel, bom, nós já fizemos a rifa da aliança, inclusive, mostrou ontem no programa, enquanto eu estava na correria, confesso. Não, ontem não deu nem tempo, e hoje também não vai dar tempo, mas eu vou mostrar o senhor. Eu vou mostrar depois, você tem aquele filme, nós gravamos, tá certo? Então, eu quero dizer que agora, ao vivo em cores, que o grande e feliz ganhador foi o senhor André Caetano, por acaso, meu irmão, mas nós temos um filmagem... O nome Aline... Aline, o nome Aline, tá com a memória boa, né? Não, tô... O nome Aline... Depois que eu comprei... O negócio é complicado, rebitado, quer dizer, é total. Então, agradecer a todos os meus amigos e companheiros, inclusive você, Belipaula... Obrigado. ... que pela ajuda que você comprou, inclusive, os cinco números, tá certo? Foi um sucesso, obrigado de coração, tá ali, ó, tá aí a filmagem aparecendo, ó. Ah, ó, 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 tá vendo? Tá aparecendo agora no... Isso daí... No Via Morena Pop. Fizemos lá na... Fizemos lá na... Na... Na Pouca, né? Fizemos o sorteio, tá aí. Abrimos, com a maior dificuldade, é duro... Não, é duro, é duro, é duro, é duro, é duro, é duro, é duro. Abre, é difícil, mas tá aí. Legal. Beleza, ó, é... Eu quero agradecer ao Caetano, a balinha que veio lá. A balinha é a chipa, é tradicional. Olha aqui, ó, essa, essa balinha aqui... De milho verde. Foca aqui, ô índio, essa balinha de milho verde é uma marca da Aliança. Isso daqui vem de Minas Gerais, é uma delícia. Balinha de milho verde, é uma delícia isso daqui. Esse é meu. Bom dia, Campo Grande, bom dia, B. Obrigado, Caetano. Obrigado, obrigado. São oito e doze, eu vou terminar o programa com o... Eu já ganhei, olha, eu ganhei jujuba, eu ganhei balinha, e agora, agora eu vou ganhar um processo com o Grilo. Pra terminar o programa, um processo com o Grilo. E agora, pode ficar traindo o seu Grilo. Fala, Grilo, você. Mas olha só. Olha, eu vou mandar um abraço aqui, a Erika Fernanda, Caetano, nosso chope no Maracutaia, Caetano. Tá aí, dona Erika cobrando. O Aurélio Luciano Pimentel, Bonato, parabéns pelo programa. O seu programa é um show. A Leila Rodrigues, B. Sua Leila Rodrigues dos Salgados, legal. Leila, querida, obrigado pela sua participação. Parabéns, seus salgados são maravilhosos. O César Ferreira, Pô, B. Foca na Ju, ela é linda demais. Todo mundo, Dior de Nascimento. Você vai perder teu lugar. O Alberoni Vasconcelos passou por aqui, deixou um abraço. Dona Erika cobrando o show. Olha, o show do Maracutaia é bom demais. O Gerson Luiz, o alemão, passando por aqui. Não, não tem Maracutaia. Deixando o seu abraço. B. A Ju está fazendo charme. Se ela está com dificuldade de arrumar um namorado, eu sou o primeiro da lista. Muito bom. Muito bom. O Emerson Lima, tô de olho. A Erika, quando viu aqui a Minnie, ficou doida. Aqui a Minnie. O André Gonçalves Lima, tô apaixonado. O Jair Estival, essa loirinha é top. O César Ferreira, tô aqui, Ju, prontinho, lindíssima, fenomenal. A Ju é linda, Gilson Almeida, o André Gonçalves, eu namoro com ela se ela quiser. Cês têm que chavecar a Ju, pô. Fica nesse papo aqui de cerca Lourenço, tem que falar uma palavra bonita. Mulher, ok, mulher é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês aqui, eu não entendo muito do... Não. Mas mulher se ganha com frases bonitas. É, sem dúvida. Mulher, mulher gosta de ouvir coisa bonita, é ou não é? Claro, sem dúvida alguma. O cara pode até não ser nem trabalhador, não sei, mas se ele falou frase bonita no ouvido da mulher... Não, é verdade, não. Já entrou no coração dela. E a gauchada sabe disso, B. É, os gauchos, os primeiros que apareceram por aqui, eles quiseram se enturmar, né? Aí ele foi numa festa, o pessoal chamou ele pra festa e foi... Aí, aí, eu não sei o final dessa... Dessa, dessa, dessa... Dessa piada aí, mas aí vem merda. A gente chegou na festa, ele cutucou lá. E aí, endiada, como é que eu faço pra entreverar com as gurias, né? É. Aí, eles falam, não, fale... Abate! É, né? Fale alguma coisa bonita e agradável pra ela. Aí, a primeira que ia passando perto dela... Guria, como é que é o teu nome? Hum. Ela falou, Dirce. Mas que baita nome, tio! Aqui, bem alto lá dentro. Aí, ela ficou meio envergonhada, né? Pois é, mas tu é muito bonita. Ela, muito obrigada. Aí, ele falou assim, e quantos anos tu tem, guria? É. Aí, eu falei, eu tenho catorze. Ele, vai, tava no rabo que cê só tem catorze. Ai, 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 ai. Oi, que diz esse... Aí, tava sendo gentil, gajo. Aquele gaúcho lá em São Gabriel do Oeste que a cavalo fez o cavalo deitar no chão. O cavalo ensinado deitou no chão. Aí, enfiou dois litrão de Coca-Cola e fez o cavalo tomar tudo. Quando o cavalo ficou em pé, arrotou, derrubou o bar do cara. O gaúcho é muito... O gaúcho é o básico. Aquele lá do... Aquele que é bem chucro mesmo, entendeu? É com o nosso matuto daqui. Não significa que todo o bar do Rio Grande do Sul é gaúcho. O gaúcho é aquele tipo diferente. É o grosso, entendeu? Como o meu amigo Cusco, lá do Mutilato. Esse aqui, ele é bem gaúcho. É, Thiago Barbosa passando por aqui, deixando seu abraço. A dona Érica faz uma campanha pra sua sogra casar, pô. Dá tempo do senhor cortar uma pra gente ir embora. Olha só, essa é de Ponta Porã. Ponta Porã. É, lá em Ponta Porã teve um cara que resolveu ser um vendedor ambulante de água. De água? É, colando a porta do Cicred. Ó, aqui tem tanto vendedor de água aqui na rua de Campo Grande, não é? É, ele falou, bom, Ponta Porã tá faltando, então vai fazer isso também. Não tem água em Ponta Porã? Não, na porta do Cicred vendendo água geladinha, não. No isoporto direitinho. Sim. Parabéns pra ele. Ganhou dinheiro? Não, esse é o detalhe. Ele descobriu que todo mundo chegava com sede no banco. Mas com sede de dinheiro, não era de água. Ninguém comprava água. Não. Aí ele falou, pô, eu já tava enjoado daquela coisa, pasmaceiro, que mal tinha que conseguir vender duas ou três águas. Aí chega o pessoal de um posto de combustível com uma lote de dinheiro pra depostar no banco. Aham. Imediatamente ele sacou a arma, levou uma lote de dinheiro. E deixou a água. E deixou a água. Fica tomando água aí que eu vou... Vamos tentar fazer algum, vamos fazer vendendo água, que esse aqui eu já amei. Olha, você que tá me ouvindo, se você estiver pensando em iniciar uma construção, a Concressur é uma empresa sul-matogrossense especializada em construção de pré-fabricados de concreto. E os preços da Concressur são imbatíveis. Galpão para indústria, chacras ou fazenda, estruturas para prédios, salões de festas e galpão para quadra de esporte. Concressur, sempre o melhor preço de galpão. Visite o Instagram e o Facebook da Concressur, telefone 3025-6425. Vou repetir, 3025-6425. Chame o Marcão, que sempre dá um bom negócio. Vamos lá. Difusor. Grimô. Olha só. A última. É, essa, eu tenho uma notícia muito ruim mesmo. Eu reconheço que essa notícia é péssima. Não, você é tão péssima assim, você não precisa dar a notícia então. Não, mas essa é importante. Mas é muito ruim. De alerta. É muito ruim. Mas tem que ser, viu? Porque... Você vai dar essa notícia? Vou, vou, sim. Assim mesmo? Assim mesmo. Sendo ruim? Sendo ruim. Meio. Porque pode existir uma parte boa a essa altura da notícia. Então diz. Um trabalhador de conveniência, sai de madrugada, como sempre, entendeu? E ali na Avenida Mato Grosso. Agora, o que não fala na Avenida Mato Grosso de madrugada é noiado. Uhum. Principalmente naquela região já perto da Rua Lagos. Uhum. Depois apareceu um noiado lá e tentou roubar a bicicleta do coitado que estava vindo para casa descansar. Uhum. Ele reagiu, o cara abriu um tai na barriga dele. Coitado. Aconteceu. Samu veio, atendeu, infelizmente faleceu. Que absurdo. A única coisa que eu espero, que a essa altura, não tem tanto noiado assim para vasculhar por lá, né? Já acharam, a PM no mínimo já deve ter achado esse vagabundo. É. Entendeu? É achado, lógico, entendeu? Mas ainda tem uma última aqui. Essa aqui não tem como dizer. Não quer deixar para amanhã? Não, essa aqui é para amanhã, já é dia da padroeira, a gente pode falar umas coisas mais agradáveis. Não é? Tá bom. No Paranaíba, Bede Paulo. Paranaíba, tá. Mocinha de 14 anos resolveu exibir o seu notebookzinho, o seu amiguinho, na frente de casa. Se ele usar notebook na frente de casa, está pedindo problema, não está? Está pedindo para amar. Só pode ser para exibir, não é para uso mesmo. Para uso não deve ser. Então, apareceu um cara de 16 anos, um moleque de 16 anos, achou bonito demais o notebook. Ficou olhando. É, com uma faca resolveu levar o notebook. Emprestar. Emprestar. É, 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 se não for o você. É, exatamente, coisa gentil, né? Aham. E um iPhone. Hum. Aí, lógico, alguém viu, foi chamar a polícia. Aham. Encontraram lá, no Paranaíba desse tamanzinho, encontrar a polícia é a coisa mais fácil do mundo, né? Aham. Chamaram a polícia para ir atrás, né? Para ver o que que fazia. Uhum. Quando a polícia chegou mais perto do local, o povão já tinha juntado o moleque de 16 anos, já estava embrulhado para presente, né? Esse cara. Embrulharam o cara. É. Meu Deus do céu. Agora, a sorte dele que ninguém estava com faca lá também. Não, senão, tinha retalhado ele. Não, ele ia ficar que nem peixe, peixe de espinho, todo dia indicado. Pare. Tá bom. Um abraço para o Gustavo Henrique Oliveira, muito obrigado, Grilo. Claro. Amanhã a gente volta. Amanhã o senhor vai estar por aqui. Boa, sim. Venha porque o senhor aumenta a minha audiência. Ah, é mesmo? Se o senhor, minha audiência cai. Não brinca. Cai. Não é possível. Não é possível. Ela aumenta mais cada vez que você dá um cacete. Tá bom. Tanto certeza. Tá bom, gente, um beijo para todo mundo. Amanhã, sete horas, nosso novo encontro aqui no facebook.com barra Via Morena. Obrigado, Gegê. Obrigado, Índio. Muito obrigado a todos vocês. Amanhã nós estaremos de volta. Marcado, tchau. A Difusora Pantanal apresentou o programa Boca do Povo. De volta amanhã, às sete da manhã. Difusora.